Fala, galera! Sejam todos bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje eu trago para você uma super dica para você que vai prestar o concurso aí de técnico legislativo da Lespe. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. O que é o Windows Hello? É uma forma segura de entrar no sistema operacional porém sem senha. Como que pode ser seguro sem senha, professor? A senha é você mesmo. Então, basta olhar um toque que você, no caso, vai fazer login dentro do sistema operacional Windows 10. Então, o reconhecimento é feito através de que maneira? Vou colocar aqui para você. Se é olhar, reconhecimento facial. Vou colocar aqui. Facial ou através da biometria, que é a impressão digital. Então, basta olhar ou um toque que você entra. Professor, isso daí está disponível em qualquer Windows 10? Está disponível em qualquer Windows 10. Ah, isso quer dizer que eu tenho no meu computador? Isso quer dizer que você tem no Windows 10. Ter no computador já é outra história. Se você não tiver um equipamento com essas características, ou seja, um equipamento que traz para você a possibilidade de fazer o reconhecimento facial, ou a impressão digital, você não vai ter o Windows Hello ativado. Vamos ver se no meu computador ele traz pelo menos um elemento funcionando? Vamos lá. Voltando para cá, você vai ver comigo o seguinte. A partir do momento que nós temos aqui o Windows 10 presente, nós vamos abrir aqui as configurações dele. Então, olha lá. Vou ver aqui em iniciar. Configurações. Dentro de configurações, eu vou aqui em contas. Dentro de contas, eu vou em opções de entrada. Em opções de entrada, ele vai trazer ali, ó, o Windows Hello. Está aqui, ó. Selecione a opção. Posto do Windows Hello. Aí a galera lhe fala, essa opção não está disponível no momento. Por que que não está disponível no momento? Porque eu não tenho um equipamento compatível com esse tipo de tecnologia. Então, adianta você querer fazer o reconhecimento facial no Windows 10, se você não tem uma webcam que faz a leitura em profundidade. Tá? Então, isso é uma característica que está presente em qualquer versão do Windows 10. Porém, não é o fato de você ter o Windows 10 que pode acionar esse tipo de tecnologia. A mesma coisa é a impressão digital. Se eu não tiver o leitor biométrico, eu não consigo fazer a abertura do sistema operacional através da impressão digital. Você está vendo? Eu não tenho nenhuma das duas opções. Nem o reconhecimento facial e nem a impressão digital. Tá? Lembrando, o que é o Windows Hello? O Windows Hello é uma forma segura de se acessar o sistema operacional. Seja através de reconhecimento facial ou através da impressão digital, que seria a nossa biometria. Gostou? Então, olha só. Se você quer se aprimorar, saber ainda mais informática, aprimorar ainda mais os seus conhecimentos de informática, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e adquira hoje mesmo aí o seu curso online de técnico legislativo da LESP. E você vai ter todas as minhas aulas de informática e você vai se aprimorar e tirar todas as suas dúvidas e eu tenho certeza que você vai gabaritar na sua prova. Beleza? Então, eu paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu! Tchau!